Oi pessoal, muita gente tem acompanhado o que está acontecendo em outros lugares do mundo durante a pandemia da Covid-19 pelos meios de comunicação, né? Rádio, jornal, televisão, internet. Mas que tal conversar com alguém que é ou está em outro país para ter mais informações? É o que a Universidade Franciscana fez durante a segunda edição do International Week. Para conversar sobre esse tema, que é o assunto do Universo Acadêmico Entrevista de Agora, eu recebo nesse encontro virtual a professora coordenadora do mestrado em saúde materno-infantil da UFN, irmã Dirce Bax. Seja bem-vinda professora, obrigada por participar conosco. Obrigada. Também participa conosco o Rodrigo Iap, que é assessor de cooperação interinstitucional da UFN. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Olá, obrigado. E a Carolina Bergental, que é acadêmica do curso de enfermagem, oitavo semestre, né, Carolina, aqui da Universidade. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Professora Dirce, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, como é que foi essa experiência, né, de reunir representantes palestrantes de 10 países, incluindo o Brasil, nesse evento, né, reunir tanta gente de tantos lugares para falar sobre o assunto que é a maior preocupação do mundo atualmente. Como é que foi essa experiência, irmã? Na realidade, foi mais fácil do que a gente esperava. Essa edição agora da International Week, ela se reorganizou de forma muito rápida, muito rápida e de forma muito criativa e muito participativa. Ela já estava prevista para este ano, essa segunda edição, porque a primeira foi há dois anos, né, e este ano, claro, por conta de toda essa situação que a gente está vivenciando e também pela nossa experiência nas aulas remotas, ou melhor, em todas as atividades remotas, a gente rapidamente pensou por que não fazer também essa edição de forma remota. E aí, essa ideia foi muito bem aceita pela comissão em geral, pelos participantes, e aí fomos imediatamente à busca de palestrantes, e isso aconteceu também num período de uma semana, a gente conseguiu fechar toda a programação, e, enfim, em menos de três semanas, nós organizamos todo o evento, né, e também, muito rapidamente, os palestrantes confirmaram a sua participação, e é o que a gente está vendo hoje. Eu quero destacar aí que a gente teve, né, a participação, claro, além de representantes brasileiros, mas também de Portugal, Chile, Canadá, Moçambique, Reino Unido, França, Colômbia, Estados Unidos e a Arábia Saudita. Quero perguntar para a Carolina, né, que é acadêmica do curso de enfermagem, o que mais te chamou a atenção dentro da tua área de enfermagem, Carolina, do que esses palestrantes todos falaram? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que foi as estratégias que foram usadas em todos esses países, né, que foi várias estratégias voltadas principalmente para o controle dessa doença, né, e também voltadas ao bem-estar do profissional, porque o enfermeiro, como linha de frente, a gente já sabe, ele está muito exposto, e a gente teve várias conversas com palestrantes que foram, que são enfermeiros e trouxeram a vivência deles justamente nessa área, e a gente vê que estão sendo, são adotadas várias estratégias que visam principalmente a segurança desses profissionais, né, e que eles consigam estar com saúde mental e física para estar combatendo cada vez mais essa doença. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com uma das palestrantes, que é de Portugal, a Lourdes Lompa, né, que é enfermeira, e ela, professora, né, na Escola de Enfermagem de Coimbra, e ela até comentou, assim, que é legal essa conversa, porque a gente fica sabendo de algumas peculiaridades, né, que as equipes de enfermagem de lá, elas foram divididas ao meio, uma semana cada uma trabalhou para que, se acontecesse alguma contaminação, né, não contaminasse todo mundo. Então, essas particularidades, é interessante saber, né, coisas que daqui a pouco a gente não vê na mídia, mas que eles puderam nos contar, né, irmã? Sim, com certeza, né, eu acho que a gente só amplia, cresce, fortalece aquilo que nós já temos, mas você vai vendo outras perspectivas, né, e todos nós estamos aprendendo sempre, uns com os outros. Rodrigo, né, tu podes participar dessas palestras também, o que que te chamou a atenção, o que que foi o diferencial disso tudo, as experiências, e também o desafio de falar com esses representantes de países, claro que a gente já está acostumado agora com essas plataformas digitais, mas também não deixa de ser um desafio, né, reunir todos os estudantes, todo mundo. É um desafio, mas é uma coisa, assim, que pegou muito bem entre nós, entre os alunos, a participação está sendo grande, porque o interessante foi perceber que tem brasileiros morando em muitas partes do mundo, né, em todos os países, nós temos brasileiros morando, e a ideia foi interessante de conseguir falar com esses brasileiros que estão vivendo esses contextos diferentes nesses outros países, com o Brasil são 10 países que nós, então, temos a experiência aqui sendo compartilhada, tem o pessoal da Colômbia também que fala em espanhol e nós conseguimos nos entender também, então, essas trocas que estão acontecendo com o pessoal português, inclusive essa enfermeira que está lá na Arábia Saudita, ela fala portuguesa, ela é portuguesa, então, esse foi um achado muito interessante, você contactar todos esses brasileiros ou falantes de português que estão nos Estados Unidos, que estão pela Europa, que estão na África, por exemplo, e conseguir fazer esse contato com eles e aproveitar essa experiência que eles estão tendo em tempo real. Nós temos acesso a notícias, com certeza todo mundo tem acesso a notícias, mas conversar com alguém que está lá nesse momento, vivendo e nos dando a sua impressão subjetiva, daquilo que está sendo vivido lá e, principalmente, se essa pessoa tem uma formação, uma experiência profissional na área, tem sido muito interessante. Os alunos aqui da nossa instituição colocaram ali nos depoimentos também, que a gente tem tido esse feedback, dizendo, eu me sinto como se não estivesse numa bolha, eu me sinto como se estivesse tendo a noção do que está acontecendo em outras partes do mundo, mas tendo um relato, assim, real de pessoas, de brasileiros que estão lá. Então, essa sensação, principalmente agora que estamos em pandemia, essa sensação de não estar excluído, mas de estar, através dessas pessoas, em contato com essas outras culturas. Então, essa troca cultural e de aprendizagem também tem sido um ponto alto desse nosso encontro, dessa maneira online, assim. E a gente tem aí uma aluna para comprovar isso, né, Carolina? Eu queria que tu, claro, né, tu estava me contando antes que tu tem uma experiência internacional, né, já foste para a Alemanha, mas toda essa conversa com eles dá para saber, né, como tu falaste antes a experiência em relação à área, né, no enfrentamento à Covid, mas também saber um pouquinho mais sobre a cultura, o dia a dia desses outros locais, né, isso é importante para o aluno? É extremamente importante, muito interessante de, como a professora Júcia falou, de perspectivas diferentes que são, que podem ser utilizadas, né, porque não aqui no nosso sistema de saúde, né, em frente, à frente ao enfrentamento do Covid. A gente pode perceber, pode se perceber, né, com essas conversas, o quanto as culturas são importantes na percepção das pessoas quanto a essa doença, o como elas se adaptaram, como elas estão enfrentando esse isolamento, porque ele é mundial, né, todo mundo está nessa mesma situação, esperando uma resposta, se resguardando, né, se preservando, e é muito interessante ver como cada país que a gente pode ter contato foi adotando medidas para, conforme a sua cultura, principalmente conforme a educação das pessoas, né, para combater esse vírus. E isso é extremamente importante para a gente que está numa, principalmente, falo por mim, né, pela minha área, para a gente ter essa noção, para ter essa noção de como poder encarar isso de uma maneira diferente, né, adotando outras medidas, podendo compartilhar com os colegas, é fundamental. Está sendo uma experiência incrível, principalmente pela questão de que nós estamos em isolamento, né, poder ter esse contato, poder conversar com as pessoas, sabe, trocar essa experiência, é inexplicável, é muito legal. Carolina, e tem alguma coisa que te chamou atenção nessas conversas, algum detalhe de alguma medida que algum desses países adotou, assim, que tu pode destacar para a gente? Sim, principalmente, eu gostaria de trazer um exemplo que foi trazido da enfermeira que trabalha lá na Escócia, né, que trouxe para a gente a adoção de medidas voltadas com o uso da tecnologia para manter a população informada do que estava sendo, do que estava se acontecendo, né, no país. Irmã, Dirce, é muito rico essas experiências, né, para o estudante que está aqui no Brasil ouvir, saber como é que funciona o sistema de saúde de cada país, né, cada país tem uma sistemática diferente, é muito bom saber esses exemplos, né, para o profissional aqui que está se formando. Sim, eu diria com toda certeza para os estudantes, mas para os docentes e para o público em geral que está nos acompanhando. E além do sistema de saúde, sim, que entra em jogo também, a gente tem conversado e discutido muito sobre isso, eu penso também são esses aspectos culturais em âmbito de cada país. Eu, pessoalmente, eu fiquei muito impressionada, assim, ao ouvir cada país da forma como cada país rapidamente se organizou, se projetou, enfim, e consegue levar adiante. Porque, às vezes, a gente, um aspecto ou outro que me chamou a atenção, o que me chama a atenção, nós, por vezes, aqui do Brasil, nós falamos muito das coisas que não dão certo aqui. Mas, se a gente for se comparar com outros países, tudo que acontece nos outros países acontece aqui no nosso país. Então, como potencializar aquilo que já está dando certo aqui? Nós temos um sistema de saúde que é universal, que é bem visto, que é bem reconhecido dentro e fora do nosso país, que, claro, que precisa melhorar, precisa ser qualificado, mas você ter um sistema como nós temos hoje em tempos de pandemia, gente, isso é louvável. Então, reconhecer, valorizar o que nós já temos hoje, isso é imprescindível. E, quando a gente ouve os profissionais dos outros países falarem, eles falam muito bem do seu país. Falam muito bem do seu país, não é? E aí que me perpassa também uma outra questão, que é educação, né? A saúde, ela se complementa com a educação. Ou seja, sem educação, você não tem saúde, ou você... Tudo está interligado. Então, perceber tudo isso, esse processo sistêmico que um setor precisa do outro, que a gente pode estar se fortalecendo, eu acho que isso é bem importante. É uma troca, né, professora? Como a senhora disse, a gente está mostrando o nosso exemplo, também está recebendo exemplos, como a Carolina citou, né, do aplicativo. E essa troca é muito importante, porque estamos, como a senhora me falava antes, todos juntos nessa luta, né, professora Dirce? Exatamente. E até porque a gente não tem como comparar um país como o Brasil, com dimensões continentais, com o Chile, com esses outros países que nós ouvimos, que, nossa, caberiam quantos dentro de um país como o nosso? Então, a forma também como o Brasil se organizou rapidamente, olho muito para o nosso estado, o nosso estado, Rio Grande do Sul, tem a dimensão de muitos países, né, da forma como nos organizamos, nos adaptamos, nos projetamos, isso precisa ser valorizado. E uma semana como essa que a gente está vivendo, também nos ajuda a gente se dar conta do que nós temos, que forças internas nós temos, e valorizar e potencializar isso. Rodrigo, eu queria comentar contigo sobre esse evento no processo de internacionalização da UFN, né? Ele vem a se somar, eu acredito que superpotencialmente, né, todo esse processo que a gente vem vendo nos últimos anos, porque, apesar de toda essa distância, de todo esse problema, a gente conseguiu seguir, né, nesse caminho da internacionalização, com esse evento que reuniu aí, como a gente já disse, né, o Brasil e mais nove países. Pois é, veja o quanto de internacionalização se consegue, através de um custo baixíssimo, né? Então, nós tivemos contato com nove países, além do nosso, numa plataforma digital, de uma maneira que trouxe um impacto em termos de troca de experiências, em termos de diálogo entre instituições de ensino superior, entre unidades, pessoas que estão em unidades de saúde, já que essa temática justamente envolve a questão de saúde, a questão de educação, pontos que a nossa universidade trabalha com bastante esforço e trabalha com bastante qualidade. Então, veja como essa situação difícil do COVID nos trouxe uma oportunidade, na verdade, de fazermos, acelerarmos esse processo de contato online e fazermos essa questão da internacionalização através desse meio e estamos aprendendo cada vez mais a melhorar, mas tem sido um momento, assim, de bastante descobertas e essa International Week mostrou a gente pode fazer um evento muito grande que nós tivemos mais de 300 inscritos aqui e participando de algo que promove esse diálogo internacional e, na verdade, com poucos custos, né? Então, algo democrático, acessível à maioria das pessoas aqui dentro dos lares de cada um. Então, isso mostrou que ações, assim, dessa magnitude podem acontecer mais promovendo a internacionalização dos nossos alunos e professores. É, digamos assim, um modelo que veio para ficar, né? Pode ser adotado daqui para frente, né? Mesmo, digamos, tudo voltando ao normal nesse sentido, né? Daqui a pouco, quando vem, a gente pode ter, claro, palestrantes presenciais, mas não deixar também de contar com representantes de outros países por meio dos meios digitais. Pois é, por exemplo, a professora Dirce que tem as suas aulas ou os outros professores da área da saúde, eles podem fazer isso, alguns já estão fazendo, que é justamente se conectar com outras turmas de universidades no exterior e promover essas conversas como nós estamos fazendo nesse momento, que estamos separados, mas também estamos conseguindo fazer essas trocas, né? Então, esse tipo de internacionalização em casa, que é o termo técnico que usamos para a internacionalização das instituições de ensino superior, né? ele se dá através do meio digital e ele pode enriquecer muito essa questão da internacionalização. Dirce, também, o evento é uma maneira de suprir, né, a questão ali dos intercambistas que deixaram de vir, como a senhora me contava, para a instituição esse ano em função da pandemia, também a viagem de estudos que estava marcada para a Alemanha, também uma maneira de suprir um pouquinho essas questões que ficaram, digamos, um pouquinho suspensas, mas que daqui a pouquinho vão ser retomadas quando tudo está acalmado, há uma amenizada, professora? Sim, com certeza, é que tudo isso nos pegou muito rapidamente de surpresa, né? Mas ficamos tristes, sim, porque nós teríamos nove alunos que estariam, teriam vindo ali entre março e tal, intercambistas, né, em mobilidade acadêmica que não puderam vir, assim como a nossa viagem para a Alemanha, né, com um grupo de 20 pessoas por 15 dias, também não pôde ocorrer, mas nós ficamos linkados, de certa forma, nós temos hoje uma disciplina que é toda em inglês e conseguimos nos conectar com alguns desses estudantes que não puderam vir, né? E a gente vai aprendendo outras formas. Eu penso que, depois dessa pandemia, nós nunca mais seremos os mesmos professores, assim como o aluno nunca mais será o mesmo aluno de antes. Essa reinvenção demandou criatividade, demandou saídas estratégicas, enfim, abertura, flexibilidade, e penso que nós, hoje, aqui na universidade, nós temos esse potencial. Eu me arriscaria a dizer, de fato, que não voltaremos mais atrás, eu acho que, como disse a nossa reitora, seremos moléculas de transformação, cada um no seu espaço, cada um, né, naquilo que faz, e isso a gente tem acompanhado nos próprios alunos. Os nossos alunos fizeram grandes transformações, se redescobriram nesse processo, né, e crescemos. Toda crise, a gente sabe, ela traz oportunidades, traz transformações, eu penso que a gente está conseguindo fazer isso internamente, levando isso para o mundo. Talvez a nossa universidade aqui nunca esteve tão no mundo como ela está sendo agora nessa pandemia. E, enfim, é esse processo de redescoberta, né, não podemos ficar agora só lamentando, ninguém tem culpa do que aconteceu, mas, enfim, eu acho que a gente pode se reinventar e se transformar. Carolina, só para finalizar, tu acredita nisso também, por exemplo, já vai te formar com toda essa bagagem, né, de tudo isso que o mundo passou, essa reinvenção dos atendimentos, do sistema para combater a COVID, né? Acho que, acredito que sim, tenho certeza de que nós vamos sair transformados, como a professora Edrici falou, e cada vez mais prontos para se readaptar, se transformar e poder ser cada vez melhor como profissional e como ser humano principalmente. Ok. Quero agradecer muito a participação de vocês no Universo Acadêmico Entrevista de hoje, falando sobre o International Week, né, esse evento que reuniu aí representantes de vários países do mundo para falar sobre as medidas de enfrentamento à COVID. Muito obrigada pela participação de vocês e parabéns por esse grande evento. Obrigada. Obrigado. E muito obrigada pela sua companhia, você pode rever este programa nos nossos canais, o youtube.com.br UFNTV, também pelo Facebook e Instagram. Obrigada e até mais. e até mais. E aí